Música Numa distribuição D e V Gato Félix em A Gança dos Ovos de Ouro Versão Brasileira BKS Obrigado Félix Não agradeça a mim, mas a gança que bota ovos de ouro Bom trabalho Toby, por hoje chega Música É aí que ela fica Trabalhou muito hoje Toby Oh por favor ajude uma pobre mulher, eu não tenho nada na vida Deixe-me entrar em sua casa, por favor Cai fora É o Capitão King Empresa, trove Trate de se esconder Eu sou o Capitão King Reverado que sou capaz Abra a porta, deixe-me entrar Abra a porta Está bem Félix Puxa minha ganta em paz, seu bandido Você é muito chato Eu sou o rei dos bares e nos bares sou o rei Chega de batiagem, homens E atenção, quero todos em seus postos A Gança dos Ovos de Ouro está em meu poder E vamos arpar, agora somos milionários Pobre gança, pobre gança, o que que eu faço, o que que eu faço Vamos lá, vamos Bate um ovo de ouro É bom botar bem depressa Está muito bem, então vou ajudá-la Vamos, homens, agire Você vai ver, vou acordá-la em mil pedaços Seu atremedo Vamos, homens, agire Acabo com você! Ah! 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 Pegue o Henry, Toby, e vamos pra casa. Pegue o Henry, e vamos pra casa.